Mato Grosso, boa noite Recife, boa noite Bahia, boa noite Bahia, boa noite Fortaleza Bahia, boa noite a toda a nação brasileira, boa noite ao meu Paraná, boa noite minha Londrina. Vamos abrir as cortinas do programa Cadeia, sem medo de falar a verdade, sem medo de falar a verdade, porque aqui ninguém tem o rabo preso com vagabundo nenhum nesse país, entenderam? E olha, boa noite Rio de Janeiro, eu fiquei horrorizado, tô horrorizado com o assassinato da Daniela Pérez. Olha, tô cabreiro, não entendi, onde eu assisti uma brilhante, um brilhante trabalho da TV Educativa do Rio de Janeiro, um brilhante debate, entendeu? Nós aqui da Rede OM assistimos, nós estávamos assistindo, eu, Beto, Sabu, nós estávamos reunidos, eu estava chegando em Londrina, para assistir para o debate, viu o Gazolo, o sofrimento desse moço. Olha, fiquei apavorado com o depoimento do diretor do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, gostei muito de advogado, parece que doutor Luiz Fernando, e uma série de outros convidados que lá participavam do debate. Olha, Daniela Pérez, por que que mataram uma menina que estava começando a vida? Estava no calor da vida? Uma menina que não devia nada a ninguém, não tinha que dar satisfações a ninguém, o talento era dela, eu não tô dizendo isso porque ela é filha da Glória Pérez, não tô dizendo porque trabalha aí na sua rede não, doutor Roberto Marinho, não tô dizendo, ela poderia trabalhar na Bandeirantes, na Rede OM, na TV Educativa, podia ser uma menina negra, podia ser o que for, entendeu? Entendeu? Rio de Janeiro? Não é porque ela é a Daniela, não. Este crime é barba, tá na hora Rio de Janeiro, que nós lavarmos a cara, tirarmos a máscara, encarar a verdade de fato, de cara, entendeu Rio Rio de Janeiro? Agora, palmas, este vagabundo, veja bem, este vagabundo que tá aí na sua televisão, deve tá me assistindo aí na, no vigílio décimo sexto, é, no Rio? Ô vagabundo, boa noite ô canalha, tu é um bicho engostido, tu é um viado engostido, tu é boca de lixo, eu te lanjo, cafajeste, tu tem cara de cocaineiro, tu é pilantra, tu é vagabundo, ordinário, cafajeste, sem vergonha, crápula, tu não é psicopata não, vagabundo, tu gosta de matar pra roubar, tá? É a minha opinião, malandro, é a minha opinião, a cascata que você contou aí no Rio de Janeiro, a mim não sou otário não, malandro, não vem com essa história não, não acredito em nada disso, pá, você pra mim é um tremendo de um débil da cabeça, um débil, 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 mas frio, calculista, premeditou tudo, bolou todo o esquema, bolou tudo, bolou com a tua mulher, que a tua mulher é uma piranha, entendeu? É uma outra piranha, entendeu? Uma mulher que grava o seu nome perto da vagina pra minha piranha, você é um vagabundo pra gravar o nome dela no seu tênis, tu é um tremendo debilóide, entendeu? Tremendo cafajeste, vem cá vagabundo, vem aqui, quero falar com você vagabundo, tá? E a piranha que tá me assistindo aí também, viu piranhona? Vamos ver o seguinte, falando, Rio de Janeiro, vamos lavar a cara, se vocês não conseguem descobrir, traz ele pro Paraná, aqui nós entregamos ele na mão do capitão Xavier, e em 15 minutos nós resolvemos o problema, soluciona, entendeu? Dá muita mordomia pra esse cafajeste no Rio de Janeiro, cara tá em cela especial, quem é esse vagabundo? Não tem curso universitário, não tem piscirica nenhuma, enquanto os outros estão na galera? Por que tanta mordomia pra esse cafajeste aí no Rio de Janeiro? Por que tanta mordomia pra esse assassino, canalha, filho da gruta desgraçado? Ô cafajeste, você, se lhe trouxe, você tentou difamar a vida dessa menina, essa menina era feliz com o Gazola, cara, o Gazola era feliz com essa menina, eu li uma matéria, antes dela morrer há muito tempo eu vi uma matéria, inclusive, inclusive eu tenho arquivado essa matéria que ela conta a vida dela, era o sonho dela querer comprar um apartamento, que eles moram num aparte hotel na barra, shopping, eu fui vendo ela ao meu lado, entendeu? Ô Marlando, eu acompanhei tudo de longe, eu tava aí e acompanhei tudo de longe, acompanhei e fiquei quietinho, tô em todos os jornais, principalmente o Globo, que trouxe com mais detalhes, etc, e tal, entendeu? Ô Marlando, o negócio é o seguinte, ó, olha, eu não tô entendendo o negócio, o cara, se a primeira versão do vagabundo, pô, eu matei por amor, eu matei porque ela tava me perseguindo, quando que a Daniela ia te perseguir, cara? Ela vivia bem com o Gazola, ela tinha uma vida pela frente, mano, dançarina, eles tavam montando uma peça, é, pra ser apresentada, parece que em Manaus, a menina tava bem com o Gazola, a menina era gamada no Gazola, a menina idolatrava o Gazola, ela mesmo disse que tava aprendendo muita coisa com o Gazola, o Gazola é um baita de um artista, um baita de um dançarino, ele deu um show naquela novela, Cananga do Japão, né? Pô, deu um show naquela novela, e a menina, e ela dançou com ele no tango, eu assisti a novela, baita de uma novela, é uma das melhores novelas que a Manchete fez, que nunca mais vai fazer, tá na cara, entendeu? Agora, Palmas, tá aí o Gazola, a menina o profundente, viu, meu Arada, não me...